Hey amores, aqui é a Isa, estamos de volta com a série Not So Barry, deixem o seu like, compartilhem o vídeo e me sigam nas redes sociais. Se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. E meus amores, ontem eu postei um vídeo de transformação do Ângelo, ele ficou muito, muito lindinho. Então se vocês não assistiram, assistam, tá? Vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem também. Bem, meus amores, hoje é segunda-feira, 4h30 da manhã, e sim, olha quem está acordado. Na verdade, duas criaturinhas acordadas aqui, e olha o Ângelo, como ele tá fofinho, gente! Merece até uma foto. Peraí, peraí, deixa eu subir aqui todas as paredes, pra ficar mais fofinho ainda, né Ângelo? E esse aqui é o pijaminha dele, que vocês acharam? Não ficou uma fofura? Gente, hoje eu vou ver se a Maeve vai trabalhar, porque hoje vai ser um dia especial. Maeve virou mamãe, de repente, né? Então ela tem que aprender a ser mamãe. Então a gente vai ficar o dia inteiro com o Ângelo cuidando somente dele, tá? Bom, hoje ela trabalha em 6 horas, então eu vou tirar um dia de folga, tá? Porque é um dia bem especial, nós temos que cuidar muito bem do nosso bebê. É, deixa eu ver, mudar a família e grupo, tô clicando tudo errado, né? Porque eu tô falando e eu acabo ficando meio perdida. Ó, tirar folga. Tá, Maeve? Levanta aí, que tem um bebê já acordado. Hoje o dia será longo. Tá aqui com o seu pijama. Olha que bonito, gente! Muito bonitinho, não? Tá, aí depois que ela falar aí, nós vamos trocar de roupa, tá? Teremos um dia de folga, isso é o máximo. Cadê minha roupinha aqui de calor? Colocar essa. Certo, vamos cuidar do bebê? Oi, meu amor, como você está? Deixa eu elogiar ele. Ela tá triste por quê? Deixa eu relembrar. Propósito de vida. E ela tá se sentindo soturna porque... Ela tá se sentindo triste, calma aí. Porque ela é soturna. Troquei a ordem das coisas aí. Mas é normal, né, gente? Criança pronta de adotar uma criança. Maeve pode curtir a alegria da maternidade sem todo o trabalho da gravidez. Ela está muito feliz porque ela tá noiva de novo. A gente casou e já veio um bebê, gente. E foi tudo muito rápido. Porque vocês lembram da tragédia que aconteceu com o Tetsu, né? Aí a gente noivou e casou tudo muito rápido. Foi tudo no mesmo dia, né? Porque eles já tinham se casado. E é isso. Vem falar com o bebê. Ô, meu pequeno. Como você tá se sentindo hoje? Olha isso, gente. Me fala se não é uma fofura. Deixa eu tirar até uma foto deles aqui. Hoje o dia está nublado. Eu não sei se vai ficar o dia inteiro desse jeito. Mas está nublado. Ah, deixa eu comprar uma cadeirinha. Porque eu acho legal colocar os bebês na cadeirinha. Eu acho que eu vou tirar uma cadeira e vou colocar a cadeirinha no lugar. E nós vamos fazer um papazinho pra ele, tá? Muito fofinho. Bom, saiu a atualização, né, gratuita dos bebês. Agora nós temos o bebê de colo. Eu optei por não deixar o Ângelo como um bebê de colo. Porque eu adotei ele como um bebê e não como um recém-nascido. Se ele fosse um recém-nascido, naturalmente ele ia virar um bebê de colo e depois um bebê. Mas eu decidi deixar ele assim mesmo. Porque a Maeve vai ter outros filhos também. E aí a gente vai poder aproveitar, tá? O que eu ia pegar? Cadeirinha. Cadeirinha. Deixa eu ver se fica aqui. Temos essa, né, que é abaixada. Ela é bem bonitinha. Deixa eu ver se tem com... Ó, tem essa aqui, tom de azul e preto, tá? Ele gosta de preto. O pai dele gosta de preto. Aí a mãe dele gosta de azul. Então vai combinar super aqui. Isso, certinho. Agora nós temos um cadeirão. O que mais que eu tenho que pôr aqui? Gente, veio o tapetinho. Olha esse tapetinho que fofo. Primeiro tapete do bebê. Eu ainda não olhei os móveis que vieram, tá? Mas vieram alguns móveis super fofos. E olha esse tapetinho de ursinho. Que graça. Meu Deus, incrível. Que bom que a gente vai mudar de casa futuramente. Porque daí eu vou fazer um quarto usando essas coisas, né? Tem mais um tapete aqui, ó. Esse já é maiorzinho. Eu acho que esse aqui eu posso colocar no quarto, né? Deixa eu ver o tapete atual. É esse? Aí a gente troca porque o outro é extremamente mais fofo, né? Colocar aqui debaixo da caminha. Ó! Olha que lindo, gente. Isso porque eu não vi as outras estampas, né? Então hoje é um dia completamente relacionado a bebês. Olha esse daqui. Cheio de dinossaurinhos. Aqui de planeta, foguete. De nuvem. Muito fofo. Veio um berço novo, né? Agora. Que é esse aqui. Eu quero colocar pra ver a cor. Ó! Bem bonitinho, né? É um berço no estilo cestinho. Ah! Muito fofo, gente. Muito fofo. Deixa eu ver. Ah! Veio esse aqui. Esse outro berço. Que é bem bonito. Combina com... Com a nossa casa, né? Esse daqui seria pro bebê de colo, né? Esse berço pode ser transformado em uma cama de bebê. Compatível com bebês de colo. Então, o bebê de colo, ele não pode usar esse bercinho, né? Ele já tem que usar esse berço que é maior. E tem também uma cama. Esse aqui é compatível com bebês? É transformado em uma cama de bebê e é compatível com o bebê de colo. Então, vamos trocar a caminha dele? Vamos colocar esse aqui? Porque ele é ainda um bebê, né, gente? Ele é ainda um bebê. Então, eu vou tirar esse aqui. Essa caminha. Porque eu sempre achei que os bebês tinham que dormir em berço ainda. Que bom que eles fizeram um. E eu vou ativar o cheat. Eu espero que funcione. E a gente faz o teste. Bebê.movie.objects. Pronto. E eu vou fazer o vídeo, tá, gente? Eu tinha perguntado pra vocês na aba da comunidade se vocês gostariam que eu fizesse o vídeo sobre a nova expansão. E vocês disseram que sim. Então, eu vou fazer. Fiquem ligados aqui no canal. E aqui tem uma cama contemporânea, né? Uma cama normal. Pro bebê dormir. Deixa eu ver o que mais. O que mais que eu veja, né? Porque tem muita coisa aqui. E eu acabo não vendo o que veio. Mas depois eu posso olhar com mais tranquilidade, né? Deixa eu ver aqui em brinquedos. Esse aqui eu vou colocar. Eu espero que ele consiga dormir. Tava apertando zero ao invés de nove. Olha, olha a esperteza. Colocar aqui esse coelhinho. É. Ah, vou colocar um desse bem aqui na beirada. Olha que fofura, gente. Olha. Ai, vai combinar com essas montanhas aqui do tapete. Que bonitinho. E eu poderia... Deixa eu ver. Eu queria um travesseirinho pequenininho só pra decorar a parte de dentro do berço. Mas eu tenho que pegar um grande e diminuir. Aí eu consigo colocar. Gente, eu vou colocar esse travesseirinho aqui. Eu diminui o tamanho dele. E vou mudar a cor. Deixa eu ver. Pode ser esse aqui. Acho que vai combinar. Deixa eu ver quais são as cores desse berço. Deixa eu voltar aqui. Quais cores ele tem. Ó. Tô mudando a cor do tapete. Ele tem preto com laranja. Ó. Branco e azul. Branco e rosa. Verde e amarelo. Tem marrom. Verde e marrom. Marrom e o verdinho claro. E esse verdinho. Eu vou deixar esse tom mesmo, tá? Porque ele vai combinar com os tons que tem aqui no quarto. Bom, gente. Fala que dá pra ser transformado em cama de bebê. Mas eu não sei como. Eu não sei se tem que colocar a cama mesmo. Porque a caminha eu consigo. E aqui não. E quando eu clico no bercinho, dá pra gente aprimorar. E adicionar um móvel. Ah, transformar em cama de bebê. Eu preciso ter um nível 2 de mecânica. Você tem, Tetsu? Ele tem. Vamos transformar pra ver. Como é que fica. Eu acho que vai se transformar nessa caminha aqui. Bem provável. Que pena. Adoraria que os bebês usassem um bercinho. Só que maior. Pra poder dormir. Ia ser muito mais gracioso do que uma cama. Mas tá, né? Vamos ver. Só que eu queria primeiro fazer esse aprimoramento aqui de móbile. Tem espaço e pássaros. Eu vou colocar espaço. Acho que vai ficar bem legal. Tá, Maeve. Vamos falar com o bebê? Deixa eu ver. Ler o porco da Charlotte. Vou te contar uma historinha, bebê. Isso. Você vai ler onde? Ah, tá. Ótimo. E ele tá aqui construindo. Vou dar uma acelerada. Ah, e eu coloquei essa lua. Aqui na parede. Porque eu encontrei. E eu achei que ia ficar bonitinho aqui no quarto. Então eu coloquei. Aqui tinha um quadro. Aí eu resolvi trocar. E eu acho que eu vou tirar essas almofadas. E vou deixar só o de cachorrinho aqui. Ah, e agora a gente pode trocar isso aqui por um trocador mesmo, né? Vai ter isso rápido. Que em uma hora você tem que ir pro trabalho, né? E o tempo aqui voa. Tá, ele adquiriu a habilidade de pensamento. Lançamento. Ó, ele fez um mobile. Que bonitinho. Que bonitinho. E agora... Deixa eu aprimorar. Transformar em cama. Só que eu acho que o mobile vai sumir, né? Ele precisa de espaço pra isso. Eu vou tirar essas almofadas. E vou ver se eu consigo mexer. Tá, é que eu tô com o cheat ativado. Então... Onde eu colocar, ele vai... Ele vai aceitar, né? Coloquei de lado pra ver se ele consegue mexer. Bom, agora ele consegue. Ficar martelando aqui. E vamos ver, né? Ah, ele tem que ir pro trabalho. Tá, não vamos acompanhar. Mas você vai pro trabalho, claro. Nível 3 de mecânica. Vamos ver. E sim, se transforma nessa cama. Só queria tirar essa dúvida. Então eu vou colocar no lugar aqui do berço. E nós vamos descer. Porque eu quero alimentar esse pequeno. Aí eu tenho que ativar o cheat de novo. Bom, então ficou desse jeito aqui. E agora... Deixa eu ver se ele tá com fome. Se ele precisa de alguma coisa. Ele tá começando a ficar com fome, né? Então deixa eu brincar aqui com ele. Deixa eu ver quando ele cresce. Segunda-feira. Não, na verdade, domingo. Cadê você? Ai, tá brincando na privada. Ah, não. Ele vai lá brincar com outra coisa. E a meia, esse sapatinho aqui bugado, né? Tá repuxando. Deixa eu colocar aqui pra brincar. Vem, Maeve. Dar banho, trocar de roupa. Não. Ah, e agora nós temos um bebê pra gente usar o aspirador, né? Ah, aqui tem coisas diferentes, como afeto. Ah, tá. Eles só dividiram, né? Ter uma conversa, fofocas, perguntar sobre outros sim. Essa é nova. Alegria do dia, conhecer, que é conversa fiada. Caramba. Contar história, contar história em grupo. Tá. Então se coloca em... Amigável, já aparece aqui. E tem atividades. Ler, ensinar, brincar. Eu acho que ficou mais fácil da gente procurar do que várias opções. Tetsu. Vai trabalhar. A Maeve não vai trabalhar hoje, então o senhor tem que ir, né? Nós temos 740 simoleos no bolso. Isso é muito pouco. Agora que nós temos um bebê bem pouco. Vamos brincar, bebê? Pela primeira vez, brincando com a mamãe. Eu tenho que tirar foto dele pra gente colocar ali na nossa parede, né? Vai ficar tão fofo. Uma brincadeira super divertida com o bebê. Ele ficou tão lindinho, gente. Vai ficar de pijama o dia inteiro hoje. Coisa linda. E vocês gostaram muito do Ângelo. Muito lindinho, né, gente? Não tem como não gostar. E eu não sei se o bebê consegue usar, né? O trocador. Eu tinha que colocar um aqui pra gente testar. Tá. E agora... Deixa eu ver o que mais. Vou ter mais alguma interação com ele, como afeto, aninhar e depois abraçar amorosamente. Já apareceu ali pra gente dar um presente pra ele. E depois a gente vai vir comer, né? Espero que sua fome tenha baixado um pouco mais. Baixou. Olha isso, gente. Olha. Que pena, né? Tão bonitinho esse... Essa pantufinha. Tá. Agora sim vamos comer. Eu tinha que descer ele, né? Vem, bebê. É que eu tô com ele. Deixa eu te pegar no colo. Vem aqui. E vou colocar o Ângelo aqui. Vamos ver o que eu vou cozinhar. Hoje tá um dia chuvoso mesmo. Vai ficar o dia inteiro assim. Café da manhã? Não. Deixa eu ver aqui. Deveria ter comida para bebês. Não é? Não deveria ter uma categoria? Deixa eu ver se não tem, né? Vai que veio. Pegar comida pra Ângelo. É, não veio. Mas deveria ter essa categoria. Eu acho que ia ser muito legal. Eu acho que eu vou fazer uma salada de frutas. Né? É saudável. E o bebê vai começar a conhecer as frutas hoje. Fazer tamanho de festa, né? Porque daí todo mundo come. Vou deixar o robozinho funcionando também. Começar a rotina de limpeza. Tá com roupinha de frio. Como assim se tá calor? Ah não, é roupa casual. Ele vai sair, ó. Vai sair pra badernar, né? Vai. Vamos ver onde ele vai pra fazer bagunça. Tem a caixa de areia e tem um cocô bem aqui no meio. Quem foi? Foi a Mimosa, né gente? Mas eu acho que ela aprendeu a fazer xixi e cocô aqui fora. Tá feliz? Você vai brincar onde? Vai fazer bagunça, na verdade, né? Ah, bem aqui na cozinha. Você já cozinhou? Ou, Maeve? Já fez? Salada de fruta? Pelo jeito não, né? Linha de festa. E nós temos que repreender, né? Senão a casa vai virar uma bagunça. Só que tem que esperar ele terminar. Onde você vai? Ela tá levando as coisas aqui pra cima? Ah, tá. Gente, ele tá muito bagunceiro. Meu Deus! Deixa eu atender. O que foi? Acho que Henrique e eu não daremos certo. Sinto muito por isso. Agora sim, eu vou tentar continuar a salada de frutas. E eu tenho que corrigir o bebê, né? Eu acho que era melhor a gente corrigir antes. Cuidados. Gente, estou perdida. Não sei onde é. Mas tá, na próxima que ele aprontar, a gente tenta falar alguma coisa. Ela tá muito apertada. Tá muito difícil de fazer as coisas. Alguém pregou uma peça aqui no banheiro. E ela vai cair. Talvez seja o Tetsu. Porque eu não vi ela fazendo isso. Ou alguém que veio aqui em casa, né? As contas foram entregues. Meu Deus do céu. Vou ter que me virar, né? Com essas contas. Tá pensando no pai dela. Ah, eu tenho que convidar o pessoal pra conhecer, né? O Ângelo. Aí, ó. Quebrou a privada. Ficou suja. Agora vem continuar. Tá, Maeve. Acontece, né? Eu não tô conseguindo fazer a comida. Eu vou tirar esse negocinho daqui. Talvez seja isso, né? Tá, essa panela eu poderia colocar em outro lugar. Porque a gente só tem uma bancada, né? Deixa eu ver se agora eu consigo. Vamos, Maeve. Oi, Ângelo. Você quer sentar na cadeirinha? Ele quer. Ele que pediu? Acho que foi, né? Ou ela pensou. Acho que ela que quis colocar ele na cadeirinha. Então vamos sentar, bebê. Pronto. Ela vai dar ervilha pra ele. Tá. Pode comer ervilha, então. Ao invés de uma salada de frutas deliciosa. Gente, tadinho do bebê. Ah, eu tenho que colocar comida pros meus animais, né? Muitas coisas pra fazer hoje. Com o bebê, imagina mais dois, né? Já comeu. Tá usando a fralda agora, gente. Tá super falante. Assim que eu gosto. E agora eu vou jogar aqui. Certo, precisamos de mais dinheiro. Uma salada de frutas. De gato, gente. Olha isso. Me fala se ela não é folgada. Hein, Babalu? Tá, você não conseguiu terminar isso? Conseguiu sim. É, deu certo. Pelo menos. Deixa eu guardar aqui. Pelo menos já tá pronto. Aí quando o bebê sentir fome de novo. A gente pode fazer... É, pegar a saladinha pronta. Certo? Deixa eu ver quais são os traços dele. Ah, ele é bobo, né? É. E agora eu tenho que ensinar algumas coisas pra ele. Mostrar o cartão didático, né? Então depois, deixa eu colocar aqui. Peraí. Ele é muito falante, gente. Que coisa linda. Elogios. Ficar onde? Atividades. Ensinar a falar. Já que ele é falante, vamos ensinar ele a falar? Vai ser uma das primeiras coisas aqui. A conta chegou, né? Eu tinha que ver quanto é. Você quer aprender a falar, bebê? Mamãe vai te ensinar. Tá sujo aqui. Eu tinha que pegar o aspirador. Só que o aspirador tá no inventário do Tetsu. Porque eu falei que é muito cara de pai, né? Você sugar a sujeira do bebê com o aspirador. Tá, deixa eu acelerar aqui. A nossa dog tá suja. Eu vou dar um banhinho nele. Eu vou limpar a fralda. Deixa eu ver como ele tá. Ele tá muito bem, gente. Eu vou limpar a fraldinha. E depois a gente dá um banho nele. Esse vídeo vai ser um pouco maior, tá? O que que foi? Cansado de palavras. Tá, então... Deixa eu ensinar outra coisa, né? Cartões didáticos. Cartões didáticos. Ensinar necessidades. Depois de ensinar a falar. Pra ele não ficar muito enjoado, né? Muito repetitivo pra ele. Tetsu voltou pra casa. Vai poder nos ajudar. Graças a Deus. Tetsu, por favor. Liga aqui o aspirador. E ele tá com... Ele tá com zero de energia, gente. Ele precisa dormir. Trazer ele pra dormir? Coitado. Trabalho foi longo hoje. Vamos conversar, bebê. Deixa eu te mostrar os cartõezinhos. E o nível de criação e educação. Estamos no nível 7 agora. Subiu. Ótimo. Porque a gente precisa chegar no nível 10, né? Já que ela é familiar. Então combina. Combina com a nossa geração. E é uma das nossas regras, né? Ter essa habilidade. No nível máximo. Tá, deixa eu ensinar tudo aqui pra ele. Um zumbido. Na verdade, não tem nada quebrado. Depois eu te atendo, tá, moça? Estou falando com o meu bebê. Depois eu convido pra entrar. O que você tá achando dos cartões? Deixa eu ver aqui. Ah, ele tá ficando com sono. Movimento, comunicação, pensamento. E imaginação. Ele tá com 2, 1, 2, 1. Ele tá ficando furioso. É melhor eu parar. Vou parar. Vou levar ele pra tomar um banho. Dar banho de espuma em Ângelo. Ele vai gostar, eu acho. Porque ela também tá cansada, hein, gente? Que bom que a gente não foi trabalhar. Ah tá, quebrou o rádio aqui fora. Vamos tomar um banho, bebê. Aí a gente já vê se a banheira tá funcionando. E está. Primeiro banho do Ângelo. Hoje é o primeiro tudo, né? Primeiro tudo dele aqui em casa. Coisa fofa. Vamos ficar bem limpinho pra poder dormir, né? Eu vou colocar até luzes automáticas aqui no quarto. Luzes automáticas. Este cômodo. Pra ele poder dormir melhor, né? São 5 horas da tarde, então tiramos... Fofura de mamãe. Tá, deixa eu acelerar esse banho pra ele poder ir dormir, né? Vamos dormir? Porque a Maeve também tá cansadíssima. Calma. É, ler pro bebê antes de dormir. Pronto. Nossa sogra tá ligando. Quer ver que ela quer tentar ter um bebê? Aí, ó. Gente do céu! Essa mulher não para. Nem vou ler. Vocês já sabem, né? Vou colocar que não. Eu não acho uma boa ideia. Eu acho que ela vai ficar insistindo até eu falar que sim. Não é possível. Vamos dormir, meu príncipe. Tá bravo. Tá muito bravo. Vou ler uma historinha pra você. Vai pegar no sono rapidinho, gente. Tá com muito sono, tadinho. Olha o olhinho quase fechando. Vamos olhar de perto aqui a carinha. Aí, ó, gente. Dormiu. Que rápido, bebê. Agora, deixa eu aconchegar. E vamos dormir também, né? Ah, não dá. Ah, é porque ela vai desmaiar. Pelo menos é de sono, né? Vê desmaiar bem no quarto porque não deitou, né? Bem mais fácil. Então, depois que ela acordar, ela vai vir dormir. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Oito horas da noite. E a família Imai já tá capotando, gente. Todo mundo cansado, com sono. O dia foi cheio hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse dia com o nosso pequeno Ângelo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho